Agora vai! A luva da destruição já está disponível. Preciso dizer mais. Parece que essa belezoca já está bem carregada. Não precisa comprar de novo. Não precisa comprar de novo. Minha nossa! Essa é da boa! Aprimoramento chegando! Tchau! 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 Tchau. Tchau. Eu também tenho talento para a improvisação. Bom, tô ansiosa pra ver você em ação. Vamos consertar o quartzo ativador. Espero que o reparador seja tão bom quanto dizem os mortos. É, eu também espero. A ponte parece estar... desativada. Aposto que foi um ataque. Lugares como este precisam se defender sozinhos dos bandidos. Lugares como este precisam se defender sozinhos dos bandidos. Ou piratas. A ponte parece estar... desativada. Aposto que foi um ataque. Lugares como este precisam se defender sozinhos dos bandidos. Ou piratas. Aqui está. Lugares como este. Aqui está. Boa. Lugares como este. O que é que ele faz chegar? Esse é o que é que ele faz. Não vai ter que ir. A ponte parece que ele sai do jogo. É, mas isso é. O que ele faz. Com licença Alguém aqui sabe onde podemos encontrar o reparador? Acho que estão sendo cautelosos Ah, foi estranho Eu posso falar Preciso me fortificar para o próximo ataque Se eu fosse um reparador Se eu estaria aqui Acho que consertando coisas Wow! 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 Lâminas serrilhadas estão em estoque, corta essa Aprimoramento chegando Essa é bem concorrida Desculpa Precisa de mais Raritânio pra continuar Turistas novos, ah, bem-vindos à princesinha da galáxia Por favor, aproveitem Vocês sabiam que Bolo Norte é paraíso em lixês? O reparador tá nesse planeta? Mas com toda certeza, grande figura, o melhor e solteiro, se alguém se interessar Parece que ele pode consertar o quartzo ativador Quartzo ativador, acionador, qualquer quartzo, o que vocês quiserem Mas, ah, estamos com problemas com os piratas, então pedimos a ajuda dele, porque ele é grandão Mas depois de uns dias detonando todo mundo, ele quebrou Talvez possamos consertar Parece que vocês dois podem botar ali na linha a moda Bolo Norte Mas o acesso foi destruído no último ataque dos piratas Vão precisar do catapultador Eu vi um no fosso de fundição ali na frente Eu vi um no fosso de fundição ali na frente Que sorte a sua Então, depois disso, você e Ratchet vão pra dimensão dos Lombux? É possível, mas Ratchet não tem certeza Talvez ele tenha medo de que... Medo? Medo do quê? É... complicado Bom, se ele não quiser, eu vou... Cuidado Bom... Bom Bum Bom collapse Não blinking Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos cruzar esse abismo com um catapultador? É enorme. Sim, o nome também não me agrada, mas temos que encontrar um nos fosfos de fundição. Tchau. 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 Oh, céus. Os piratas vieram saquear. Eles não podem pegar o ca... ... computador, preciso dar um jeito no... Talvez valha a pena usar essa parte elevada aqui. Dou uma ideia. Escutos ao alto, pessoal! Ah, espudos? Acho que... Vou ter que usar a criatividade. Ah! Ah, ganha! Ah! Sem caíno de paz! Ah! Ah! Nossa! Nossa! Imediato tem ação! Ah! 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 Oh, céus! Os piratas vieram saquear. Eles não podem pegar o catapultador. Talvez valha a pena usar essa parte elevada aqui. Tua ideia. Escudo? Acho que vamos ter que usar a criatividade. Não consigo me mexer, irmã! Fujos! Fujam! Atenção! Chegou a hora da piada! Chegou de origem, cara! O contato! O tesouro fundido também é de sol! Não sabe? Adoro a forma produzido, irmã Rives. Mas você precisava ver o reparador. Que poder! Felizmente ele quebrou. Ele morreu de crédito te ouvindo ou o quê? Adoraria levar o crédito mais alto. Nem imagino por que o reparador quebrou. Mas estou achando ótimo. Peguem tudo o que briga. Reluz! Sentir! E resplandece! Peguem tudo! Me parece bastante doloroso. Eu virei... Uma planta! Preciso tentar de outro jeito! Oh, céus! Os piratas vieram saquear. Eles não podem pegar o catap- Tadouro! Muita, luta! Talvez valha a pena usar essa parte elevada aqui. Como é que é? Desculpa! Nossa, imediato tem razão! Atenção! Tira-ta-ta-ta! Tira-ta-ta! O que é isso? Eu queria levar o crédito, mas não Nem imagino porque o reparador Mas estou achando ótimo Nada disso O que é isso? Cuidado com essa coisa se espalhando Chegou a hora de um louvado mostrar seu... Foram todos Agora vamos pegar aquele catapultador Conseguimos o catapultador Agora é só cruzar aquele abismo cheio de piratas e encontrar o reparador Minha coluna Eu nunca se meto entre um pirata e seu saco Preparem-se A gente está cercado Se o Molonoth é basicamente sucata, o que eles buscam aqui? Onde eu teria mais tesouros enterrados do que no planeta de sucata? A Lombax está apontando nossos camaradas Sem crédito A Lombax está apontando seus caras Eu não sei o que é isso A Lombax está apontando seus caras A Lombax está apontando seus caras A Lombax está apontando seus caras Fincadinho Boa! Foram! Certinho Nunca se meto Boa! Boa! Passa! Boa! 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 Mais! Quantos piratas mais o Pierre tem? Só tem seu reparador Ajuda a acabar com eles Boa! Boa! Tu se meteu, pirata! A lomba que está fundando nossos camaradas, sem trégua pra ela! Tome-me lá, chefeador! Nosso saque estava tão chato até vocês chegarem! Nem cifra animar essas coisas! Ha, ha! Vai rindo, Pierre! Mais! Quantos piratas mais que Pierre tem? Talvez o reparador ajude a acabar com eles! Não adianta se somente! Ok! Prepare-se, pirata! Se bem que estamos nos saindo muito bem sem ajuda. Não, não! Não, não! 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 Ei! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você tem a coragem de um molusco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Essa é bem concorrida. Aguarda para usar o catapultador para chegar ao reparador. Preciso escrever a mamãe. Eu não esperava que o reparador fosse um robô gigante. Talvez quando eu estiver combatendo piratas, ele seja um gigante gentil. Não é minha experiência com robôs gigantes, mas veremos. Outra bolha dimensional. Tá sim? Pode ser divertido. Posso ser persuadido? Tá na hora de um último passeio de velocítero. Tenho que admitir que eu não esperava que o reparador fosse um robô gigante. Talvez quando nós estivermos combatendo piratas, ele seja um gigante gentil. Não é minha experiência com robôs gigantes, mas veremos. Doens? 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 Acabar! Acabar! Tchau. 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 Eu não esperava que o Reparador fosse um robô gigante. Talvez quando não estiver combatendo piratas, ele seja um gigante gentil. Não é minha experiência com robôs gigantes, mas veremos. Tchau. 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 Provavelmente é melhor eu voltar pra missão. É, ainda é estranho. Estranho, mas fascinante. Certo! Agora, o reparador. Certo! Quase lá! Quase lá! Quase lá! Olha! Lombax! Para o pie! Vai tentar consertar o reparador! Vai morrer sem ter conselho! Você vai pagar por nos fazer afundar nosso próprio navio! Ataquem, camaradas! Lombax está chegando perto demais do reparador! Estou bem protegida aqui. E parece que dá pra atacar pelos flancos também. Achou um sapatão fácil assim? Pode mandar, Pierre. Quero ver você mesmo vir até aqui me enfrentar. Ha-ha! Eu deveria saber que afundar esses tolinhos seria fácil demais. É inútil, consertar o reparador! Estava dizendo algo que... Cami, eu vou seguir a vida! Seria meu maior inimigo! Ha-ha-ha! Ainda bem que você não vai ter que descobrir! Muitos, senhores, Suas nochilinhas de vida não têm nenhuma chance! Mochilinhas de vida não têm nenhuma chance! Mochilinhas de vida não têm mas... Não são muito bons nesses! Não me culpe pelo pacalha deles! Eu sou apenas um fronkidão co... Você pode atacar de um ângulo diferente se pular naquelas fendas. Pode mandar, Pierre. Quero ver você mesmo vir até aqui me enfrentar. Eu deveria saber que afundar esses tolinhos não seria fácil demais, porque ainda tenho que consertar o recordador. Estava dizendo algo, Pierre. Parei de ouvir. Cami, eu consegui a vida sem o meu maior inimigo. Ainda bem que você não vai ter que te escobrir. Chegou a hora! Encontrar o seu... Ei, não vai te ver! Chei, dá um tempo! Pare-se para o ataque! Desisto enquanto você... Lombax trazendo os braços! Tô bem protegida aqui. E parece que dá pra atacar... Os plancos também. Lombax, bala! Achou que escapar tão fácil! Pode mandar, Pierre. Quero ver você mesmo vir até aqui me enfrentar. Eu deveria saber que afundar esses tolinhos seria fácil demais, porque é inútil consertar o recordador. Estava dizendo... Estava dizendo... Qual você é? Parei de ouvir! Cami, eu consegui a vida! Esse é o meu maior inimigo! Ainda bem que você não vai ter que descobrir! Não deixe que alcance o reparador, ou nossa bilhagem termina! Você, sua mochilinha atrevida, não tem nenhuma chance! Mochilinha atrevida, sim! Vocês não são muito bons nisso! Não me cuide pela faixa deles! Eu sou apenas um... Quanto que deu pra elas juntos? Ei! Vamos! Talvez agora o Pierre entenda a dica. Experiência própria. Ele não vai entender. O Reparador já era! E vocês também! O Reparador já era! Não posso parar agora! Não quando estamos tão perto do Reparador! O que já deu pra você? O que já deu pra você? O que já deu pra você? E o valor não puder ser consertado. Aí estaremos em uma grande encrenca. Mas não adianta se preocupar agora. Mas como vamos consertar o reparador? Bom, acho que primeiro temos que ligar ele. Oi? Você... Tudo bem? Não. Estou quebrado. Tudo está quebrado. Nada tem conserto. Nossa. Nada! Pelo menos os piratas já eram. Por favor, concentre-se nos trilhos. Ele está destruindo tudo. Chucata, à frente. Consertar é uma medida inútil e passageira. A destruição é nosso estado natural. E ele agora é o quebrador, então? Ele está falando de mim? Por causa do seu braço? Não ligue pra ele, latinha. Se você está quebrado, eu também estou. Acho que a gente é demais. Tem alguma ideia? Por que está meio difícil de pensar em fugir de um robô metida gigante ao mesmo tempo? Estou tentando. A menina está desmoronando. Que beleza. Não se pare em duvidar. Eu sou um vencedor da luz. Eu tenho sabedoria. Sabedoria? Hum... Acho que tenho uma ideia. Estou toda a ouvidos. Estou tentando. Não posso ser consertado. Não posso ser consertado. Não caia, não caia, não caia. Não caia, não caia. Dá pra água! Ô, Zeus. Será que dá pra parar de cair tudo, por favor? Você me consertou. O que você está fazendo? Improvisando. Talvez eu esteja diferente. Mas você me ajudou a perceber que ainda sou o Clank. Eu... Fico feliz em saber. Quando os Vulares me pediram proteção, eu percebi quantas coisas quebradas existem. Tantas, tantas... E você ficou angustiado. Mas poder consertar alguém? Vê que nem tudo está perdido. Como posso retribuir o favor? Pode consertar isso. Obrigado. Vocês deram esperança para um velho robô gigante. Sou eu quem deveria agradecer. Ufa! Vamos voltar pra nave, né? Vamos. Espero que tenha sido mais fácil para Ratchet construir um novo dimensionador. Inca! Pera! Um segundo. É cool! Oh, Deus! Então, e aquele lance de você ter me resgatado? Eu resgatei? Sim. Parece que é natural pra você, mesmo na minha dimensão. Eu... Obrigado, Rivet.